É meus amigos, mais um conjunto finalizado, agora tudo completo, graças a Deus, mano Vou apresentar pra vocês, tim-tim por tim-tim, tudo que a gente fez pra poder finalizar esse caminhão E deixar do jeito que eu sempre sonhei, e da forma que a gente já vem idealizando faz vários meses, né meus amigos Graças a Deus Primeiramente Deus, né mano, Ele que nos proporciona tudo isso daqui Então é desse jeito, desse modelo, que vamos, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia Muito feliz, muito feliz de verdade, mano, mais um sonho realizadíssimo Nosso Verdão já tá pronto, prontinho pra ir embora daqui a pouco Depois de uma maratona aí de mais de 15 dias fora de casa Agora a gente vai poder levar o Verdão pra casa pronto, rapaziada Só faltou uma coisa, folia as réguas, mas vai ficar para uma próxima semana Daí é só um detalhe mínimo E já ficou lindo demais Quero agradecer a todo mundo que acompanhou essa série tipo Netflix Aproveitar os dias de férias aí, muito vídeo, muitos episódios Muito conteúdo, muitos problemas, muitas soluções, muitas risadas Muita saudade de casa também, não posso deixar de falar pra vocês 15 dias, como eu já disse E agora, finalmente, ver tudo isso pronto Ver tudo isso finalizado pra mim é uma realização de um sonho inexplicável, rapaziada Então deixa muito like nesse vídeo Esse é o nosso novo conjunto Nosso novo caminhão da TR Garcia E eu tenho certeza que vai trazer muitas alegrias para nós Um conjunto que ficou lindo nos mínimos detalhes Vou explicar tudo que a gente fez Dar uma recapitulada pra vocês Mas isso é a prova real que o seu sonho também pode se tornar realidade E o quanto Deus é tão grandioso nas nossas vidas Fechou, rapaziada? Eu que vim de baixo, tô conquistando o mundo, graças a Deus Então vamos pra aquele clipzão top Em 3, 2, 1 De tour, capricha aí Que eu vou fazer algumas imagens Depois a gente finaliza esse vídeo, fechou? É nóis, 3, 2, 1, segura esse clipe E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pegamos a nossa carreta Guerra Quarto eixo, 13,5m Assubalho de chapa Tampas de ACM Linda demais Com lona laranjada Quero agradecer a todo mundo da Guerra Pelo carinho, pela amizade Pela parceria Por me convidar a vestir a camisa deles também Juntamente com o pessoal da Volvo Que me trata muito bem, pesado Os meninos me dão atenção sensacional Eu só tenho a agradecer a todo mundo Fizemos tudo aquele trampo Quero agradecer o Guilherme da Rodoara Me ajudou a montar as tampas da carreta Guilherme é um amigo nosso Que sempre está me fortalecendo muito Ele que fez os para-choques também da carreta Né rapaziada Quero agradecer ao Matos Pneus Pela montagem de todos os pneus e rodas Desse conjunto Calibramos Deixamos tudo certinho Né Quero agradecer também Molas Araranguá 40 molas a gente fez aqui ó Deu aquela arqueada Que a gente gosta Que vocês sabem Que é minha marca registrada também né Prazer erguida Legalizada Tudo dentro do Inmetro certinho Pra ficar naquele padrão Que a gente gosta Tentei manter o máximo de originalidade possível Colocando as frasezinhas Então os adesivos Tudo feito pelos ISO adesivos Né Vocês já conhecem aí os ISO Tem uma humildade sem tamanho Graças a Deus Deus me proporciona pessoas boas Para poder me ajudar nos meus projetos E todas as ideias que eu trago Eles fazem virar realidade Igual foi o FH 30 anos Quero agradecer ao Cabeça Por fazer a arte pra mim Eu levei a ideia pra ele Falei Cabeça Eu quero uma faixa assim Assim assado na cor E ele colocou no papel pra gente E fez essa arte Que ficou sensacional Lembrando que todas as minhas artes São ideias minhas Tá rapaziada Tudo que vocês podem ver Nesses caminhões São tudo ideias minhas Mano Graças a Deus aí Então ficou muito bacana O trabalho do ISO O Ramon A equipe inteira lá Faz esse trabalho E deixa os conjuntos sensacionais Juntamente com a nossa nova logo também Que já foi lançamento agora Certo Escodejamento de lona Lá no Gabriel Alina e Sara Um rapaz também Gente boa demais Agradecer a Parabarro Schwank Por fazer toda a nossa interna Deixar o caminhão sensacional Né Tudo no corvinho Rebaixamento de banco Inclusive Todos os meus caminhões Eu já fiz lá né rapaziada Que vocês já viram Lá também que eu fiz a minha badana Colocamos a badana Deixamos ela fileta Fiz lá na Parabarro Schwank também Agradeceu a atenção dos meninos aqui Do Trevo Acessórios Que me ajudou agora Na instalação do eixo Erguedor da carreta Parte elétrica Luz lá da badana Né Hudson Películas Colocou isso O filme do caminhão Pra nós aí Só tenho a agradecer Também ao carinho Cara muito gente Bom Profissional de mão cheia Aqui ainda falta Fazer a geladeira Logo logo Vamos colocar lá Uma geladeira Elber Tô falando com o meu amigo Jairo Refrigeração A caixa vai vir um pouco Mais pro lado Vai entrar uma geladeira Aqui nas próximas semanas Rapaziada Vou mandar polir Esses perfil Da carreta aqui Polir também As réguas de cima Deixar tudo certinho Vamos colocar o estepe Ali bonitinho Fazer uma capa Pro estepe Que a gente não fez ainda Não deu tempo né Não deu tempo nem De encher o corote Pra vocês terem ideia rapaziada Colocamos também As capinhas de porca Enfim Em metro Feito lá na do vale PX Trucson Instalação do nosso rádio PX Rapaziada Os meninos lá são 10 também Só tenho a agradecer Comprei mais um rádio lá também Que vocês viram Então mano É muita gente Que faz parte desse projeto Desses 15 dias Andei muito Já andei 4 mil quilômetros Pra fazer esse giro Pra voltar 5 mil né Voltando embora agora 5 mil Então mano É a prova real Que vale a pena você sonhar Que vale a pena você almejar E tentar conquistar Tá ligado Ver esse caminhão pronto Hoje Eu lembro muito do meu passado Tá ligado De todos os trabalhos Que eu já tive Tudo que eu já fiz Na minha vida Desde a obra Até entregar marmita Mercado Camelô Que eu já trabalhei Tanta coisa mano Deus tá me proporcionando Isso daqui hoje Pra mim Sem palavras Sem palavras Sem palavras mesmo Conjuntão desse Mais um né Nosso sétimo conjunto Sendo feito Nos mínimos detalhes Que vocês acompanharam aí E ficou sensacional E uma frase Que eu também idealizei E eu queria deixar Registrado nesse caminhão Uma promessa Que eu fiz pra mim mesmo O próximo conjunto Que eu fizesse do zero Eu ia deixar uma homenagem Pro meu filhão Pro Cauê Então deixei aqui Meu presente de Deus Cauê Garcia Essa frase vai rodar aí Nesse caminhão Rapaziada Sempre Deus na frente Sempre abençoando Os nossos caminhos Tanto dos caminhões Quanto da nossa vida E o nome do meu filho Que é uma simples E singela homenagem Mas que é feita De muito bom coração Tá rapaziada Enfim Não posso falar nomes De todo mundo Que fez parte Desses 15 dias 16 dias aí Porque é muita gente São muitos nomes Eu vou acabar esquecendo Mas o meu grande abraço Pelo menos algumas das empresas Eu já lembrei aqui Meninos da DVA Que fizeram alinhamento Alves Freios e Molas Que me ajudou Com algumas coisinhas também Pessoal da Rodima Lá da Guerra Meu Enfim Meu abraço especial Também pessoal da Volvo Volvo de Cave Aqui de Tubarão Me ajudaram com algumas coisinhas também Alguns ajustes Volvo Riveza Lá de Londrina Tirando algumas dúvidas Então mano Saber de onde que eu saí E ver aonde que eu cheguei hoje Pra mim É uma conquista enorme É mais do que um sonho realizado Eu não tenho palavras Pra expressar A sensação que eu sinto agora E meu muito obrigado A vocês que me acompanham Nesses 12 anos de rede social Entre simuladores E vida real E trabalhos e vídeos Que me motivam E que eu sirva de motivação também E de espelho Pra quem me segue Pra quem me acompanha Pra mostrar que Quem vem de baixo Também pode conquistar o mundo Fechou? Tô partindo pra casa Cansadão Vamos virar noite pra estar em Londrina Vou juntar os 7 caminhões Vai ter como fraternização Muita coisa legal nos próximos vídeos É isso aí Tendo nessa Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Nosso verdão tá aí É nóis Vá vivo Tô partindo pra pessoas So tell me what you want Tell me how you wanna Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you E aí